Na manhã desta quarta-feira, dia 9, nossa reportagem esteve no bairro Alecrim 2, onde a Secretaria de Infraestrutura de Eunápolis está realizando uma grande ação de manutenção em todas as ruas do bairro. Nossa reportagem é aqui no bairro Alecrim 2, com o administrador do bairro, Carlos. Carlos, o que está sendo feito aqui no Alecrim? Aqui no Alecrim está sendo feito vários serviços de ações, através do Departamento de Limpeza Pública e também está sendo feito serviço de obras. Hoje o Alecrim está sendo contemplado com suas ruas sendo cascalhadas, atendimento da Secretaria de Obras Públicas, do prefeito Roberto Oliveira e a nossa equipe de limpeza pública, onde nós estamos sendo feitos serviços de roçagem, capina, poda. É um grande serviço de ação aqui hoje. Dona Eloína, o que a senhora está achando do início das obras aqui no bairro Alecrim 2? Rapaz, olha, eu não tenho nem como dizer porque está excelente, está muito bom. Sou moradora daqui há nove anos e não tenho que reclamar de quando entrou o nosso prefeito Roberto, eu não tenho que reclamar de nada. Ele é um excelente prefeito e que ele continue fazendo o que ele está fazendo, que o nosso Alecrim aqui precisa. Nosso Alecrim aqui está necessitando disso mesmo. O que ele está fazendo é uma boa coisa que ele está fazendo, não só para mim, como para todos os moradores. Eu estou achando bom. Acabei de parabenizar o rapaz administrador porque está trazendo para o nosso bairro melhorias, né? E a partir do momento que as ruas estão sendo limpas, é bom para todo mundo. Os moradores ficam felizes e a gente também, as pessoas que têm nos apoiado aí no trabalho de agente de saúde, sempre cobrava, né? Que as ruas estavam sujas e tal. Mas agora realmente está de parabéns. Se continuar do jeito que está, porque está sendo rápido, né? De ontem para hoje eles avançaram para esse caminho em 31. O que eu acho, já que ele está gastando com máquina, ele também continua gastando para trazer o asfalto, né? E que venha um asfalto correto, com galeria, né? Rede de esgoto, porque ficar usando fósseis é muito antigo isso aí, e antigênico, né? Os trabalhos que seguirão durante toda a semana, com dezenas de homens e máquinas do município, realizam serviços de remoção de entulho, patrulhamento, nivelamento, cascalhamento, poda, capina, entre outras ações de limpeza e manutenção. Via 41, na direção da notícia.